Gurizado o negócio é o seguinte, o dilema de Eduardo Cudê, colocar força máxima na reabertura do estádio Beira Rio no próximo domingo, 6 da tarde, para o Inter buscar sua recuperação no campeonato brasileiro? Ou já pensar no confronto eliminatório contra o Juventude, valendo vaga nas oitavas da Copa do Brasil, a partir da próxima quarta-feira, jogo de ida no Beira Rio contra o Ju, no sábado seguinte, o jogo de volta no Alfredo Jacone, o que fará Eduardo Cudê? Força máxima no campeonato brasileiro ou preserva alguns titulares pensando no Juventude pela Copa do Brasil? A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e o cupom promocional é MENEGAS. Este cupom está valendo para todos vocês um bônus, uma reaplicação de 20% em cima do primeiro depósito. Atenção, a KTO não tem aplicativo, mas tem um site maravilhoso de fácil navegação e, para tirar as suas dúvidas, um atendimento no chat muito competente, muito empático e também muito profissional. Vai na KTO para brincar, para te divertir e não esquece, o cupom é MENEGAS. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e, a seguir, a gente fala do dilema de Eduardo Cudê. E eu vou opinar o que tem que fazer o técnico do Internacional. Eu estou abrindo meu note aqui porque o Internacional divulgou, no final da tarde desta sexta-feira, o relatório completo da situação do estádio Beira Rio e também do CT Parque Gigante. Beira Rio, que será reaberto domingo, seis da tarde, quando o Inter recebe o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, dezoito horas. Estádio Beira Rio, Gramado, ainda não está 100%, informa o Internacional, mas diz que em condições de jogo. Chuva dos últimos dias prejudicou a finalização do processo de recuperação. E aí vem uma série de itens, catracas estão sendo novamente testadas, telão em funcionamento, sistema de som ainda não está 100% reestabelecido, túnel de acesso, piso trocado, faltam os revestimentos, sala de coletivas do Inter e do visitante em funcionamento técnico, mobiliário em fase final de montagem do nível 1, ouvidoria, enfim, estacionamento, funcionamento normal no domingo. Sobre o CT Parque Gigante, informa o Inter, construção de prédios segue em andamento, prazo agosto. Campo de treinamento ainda não foi possível tratá-los por conta da elevação do nível do Guaíba, informa o Internacional. O técnico Eduardo Cudê tem para este jogo de domingo um jogo emblemático, porque é a reabertura do estádio Beira Rio para a torcida e para o próprio time um dilema. Porque o Internacional vive um momento de razoável dificuldade no Campeonato Brasileiro, na tabela. O Inter está se acomodando ali no meio da tabela, na décima colocação. Estou com a tabela aberta aqui. Quer dizer, ainda que o Inter tenha dois jogos em atraso, o Inter começa a se distanciar da parte alta da tabela, da parte de cima. E o Inter vem de, na minha opinião, pelo menos, dois resultados ruins. O Inter perdeu para o Atlético Mineiro e só empatou com o Criciúma. Três resultados, porque agora empatou com o Fluminense. O Inter, que fez uma sequência interessante de duas vitórias contra Corinthians e Grêmio, queimou a gordura. Fez dois pontos dos últimos nove disputados. Portanto, o Inter precisa necessariamente vencer o Vasco e, ainda assim, vai ficar numa situação de meio de tabela, sétimo, oitavo lugar, nono, conforme a combinação de resultados. O problema é que o Inter joga domingo e, na quarta-feira, começa a decidir o seu futuro na Copa do Brasil. Os dois jogos na próxima semana. Quarta-feira, no Beira Rio, 19h. E, no sábado à tarde, no Alfredo Jacone contra o Juventude. Vale-vaga, nas oitavas. É a terceira rodada da Copa do Brasil. E uma eventual eliminação do Inter na Copa do Brasil colocaria o trabalho de Eduardo Cudê em xeque. Não só porque ele não ganhou nada ainda como técnico do Internacional, mas porque ele foi eliminado no Campeonato Gaúcho na fase semifinal, justamente pelo Juventude de Roger Machado. Torcedor do Internacional não teria paciência com uma nova eliminação para o Juventude. O Inter tem um investimento muito maior. Ah, não tem todos os jogadores. Ainda assim, com os desfalques, que estão na Copa América, mas com o Enervalência, que deverá estar em campo contra o Juventude na quarta-feira, o Inter tem muito mais poder, tem muito mais investimento, muito mais possibilidades de recursos do que o Roger para trabalhar. Então, o Cudê tem esta diversidade pela frente. Coloca a força máxima domingo contra o Vasco, onde o Inter precisa pontuar, onde o Inter necessariamente precisa dos três pontos, ou preserva alguns jogadores. Então, eu vou começar dizendo para vocês o que eu acho que o Cudê vai fazer. Eu acho que ele vai preservar alguns titulares. E acho que contra o Juventude ele terá o que há de melhor. E eu acho, na minha opinião, que ele não deveria fazer isso. Que o Internacional tem que encarar no Campeonato Brasileiro com a sua força máxima. O Inter não pode se distanciar do primeiro pelotão. Só pena de, se fracassar na Copa do Brasil ali na frente, pode não ser agora contra o Juventude, e na sua americana, ficará mais um ano sem Libertadores da América. Se começar a largar o Campeonato Brasileiro. Ainda que o Cudê tenha dito na última e na penúltima coletiva que é certo, está claro, está evidente que o Inter terá que escolher uma competição, o Magrão Diste, nesta semana, é muito cedo para escolher competição. O problema é que o Inter tem agora quatro jogos eliminatórios na sequência. Depois dos dois jogos contra o Juventude, nos dias 16 e 23 de julho, o Inter vai encarar o Rosário Central pela repescagem da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo em Buenos Aires, segundo jogo... Primeiro jogo na Argentina, perdão. Segundo jogo em Porto Alegre. Então, o Internacional tem quatro jogos em sequência de duas competições eliminatórias. Então, talvez o Cudê já tenha aí que fazer alguma escolha. Um provável Internacional, se o Cudê optar por força máxima. Fabrício, goleiro. Muito provavelmente, Bustos, Vitão, Fernando. E René ou Robert Renan. Mas vai colocar o Robert Renan no Beira-Rio? Acho que já passou aquele episódio contra o Juventude. Talvez até o Bernabéi. O René vem com um excesso de jogos. O Romulo ou o Thiago Maia, acho que vai de Romulo. Bruno Henrique, Wesley e Wanderson. Alain Patrick e Alário. Eu apostaria com vocês. O Alário deve jogar, porque o Ener Valencia deve estar à disposição para quarta-feira. Acho que o Alain Patrick talvez não comece o jogo. E eu não sei se ele vai colocar o Bruno Henrique, que vem de uma sequência forte também. O Thiago Maia tem que estar 100%. Se não fica fora, vai de Romulo. O Cudê, na minha opinião, vai acabar preservando. E eu sou contrário a essa situação, porque eu acho que o Inter não pode mais dispersar pontos no Campeonato Brasileiro. Todo mundo inscrito aqui no canal, está valendo o like de vocês. O meu vídeo é em nome da KTO, que é a minha casa de apostas. Utiliza lá o cupom promocional MENEGAS para ganhar um bônus de 20% em cima do primeiro depósito. KTO.com, a minha casa de apostas. O cupom é MENEGAS. Joga na responsa. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço. Tchau. 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 Tchau.